Olá, eu estou aqui no Teatro Juarez, em Guanajuato. O que acontece, eu já fiz um vídeo lá dentro, ali a parte interna do teatro, sendo que assim, tem que ser vídeos curtos, porque aqui não pode filmar, então é uma questão chata. Aqui é o fumador, é o local onde as pessoas ficavam no intervalo para fumar, conversar e tal. Tem essas poltronas, tem esse teto lindo de vidro, com esse lustre. Olha o chão também, é super trabalhado, tudo nesse teatro trabalhado. O teatro por dentro é cheio de papéis de parede. E as polinas também meio gregas. Meio gregas não, normalmente gregas. É entre o teatro e o Juarez. Não é lixo, não é lixo.